Você só vai ter herança na terra que você cava poços e planta árvores O texto diz, Abraão plantou uma tamargueira em Iberceba Ou tamarisco, é a mesma árvore, mesmo nome, mesma coisa E invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno Deixa eu explicar algo pra você sobre Abraão Pra você contextualizar o que está acontecendo aqui No capítulo 21, Abraão está fazendo uma oferta, um pacto com Abimeleque Que é o rei desse lugar E porque Abraão tinha cavado um poço ali E aí eles acertaram as contas sobre aquele poço E logo após deles acertarem as contas sobre aquele poço Dizendo que realmente foi Abraão que cavou Então Abraão plantou uma árvore de tamarisco do lado Quero chamar tua atenção aqui pra uma coisa interessante Abraão quando cavou esse poço e quando ele plantou essa árvore Ele não tinha nenhuma terra no nome dele Abraão não tinha comprado nenhuma terra Ele não tinha adquirido nenhuma terra Abraão ainda estava no seu final de período de peregrinação Ou seja, quando ele chegou ali na terra Berseba é Israel Quando ele chegou ali, Deus falou pra ele Essa terra você vai tomar posse por herança E o que que ele fez? Ele cavou um poço E plantou uma árvore E eu tenho uma palavra profética pra te dizer Você está preparado? Você só vai ter herança na terra Que você cava poços e planta árvores Eu vou explicar um pouquinho mais claro A terra não era de Abraão E ele estava plantando lá E ele estava cavando o poço lá Mas porque ele cavou o poço lá E ele plantou lá Depois ele herdou aquela terra Já era profético Ou seja, Deus quer te dar essa terra como herança Muita gente quer chegar aí herdando a terra Você de fato só vai ser herdeiro Quando você pegar a pá e as tuas mãos E ajudar a cavar o poço A gente não quer cavar poço Quem está entendendo? Você quer herdar a terra prometida? Então cave poços e semeie Você quer herdar o poço? Você quer herdar o poço? Você quer herdar o poço?